Esta viagem farei. Nossa vida é semelhante a uma embarcação cruzando o mar, em busca de alcançar um porto seguro, uma terra que nos fará realizados e felizes. Só que a gente sabe, nem sempre as águas estão receptivas e calmas. Quantas vezes durante a viagem, ventos assopram de todos os lados, agitando-as furiosamente, colocando-nos em estado de emergência, fazendo-nos clamar a Deus por socorro, pedindo-nos que venha com urgência ao nosso encontro, porque senão podemos naufragar. Viver é bom, maravilhoso e simples. Porém, devemos estar preparados para as intempéries que nos rondam diariamente, a fim de que não sejamos pegos de surpresa por algo que veio ao nosso encontro, a fim de nos provocar um grande e terrível mal. Nós que acreditamos em Deus, precisamos estar em constante oração e nunca nos ausentarmos de nossa comunhão gloriosa com o Mestre Jesus, aquele que intercede por nós junto ao Pai, sendo que muitas dessas intercessões são feitas com gemidos dolorosos e inexprimíveis, o que nos mostra o quanto Ele nos ama e se importa conosco. Procure não se sentir diminuído durante suas lutas, provas e tempestades. Deus e seu amado Filho Jesus Cristo estão no seu barco e quando for chegada a hora, darão ordem aos fortes ventos para que se extingam, finalizando assim a temível tempestade e trazendo finalmente a sua vida a bonança prometida, fruto de suas orações e clamores cheios de fé. Deus é contigo, meu amigo, e nunca se esqueça. No leme de seu barco está Jesus de Nazaré, pastor e condutor do seu povo. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria e nem nos desampararia. Portanto, siga em frente, cantando e louvando o seu santo nome, pois a luz que vem deste farol chamado Jesus já está iluminando todos os seus caminhos. E quer seja por terra, céu ou mar, você chegará ao seu destino, que nesta vida é alcançar a realização de todos os seus sonhos e, na vindoura, conquistar o desejado galardão da vida eterna e conhecer a face de Deus lá nos céus como ela é. Então, boa viagem para você e sempre cantando este lindo verso Esta viagem farei com Jesus, meu Senhor, certamente aos céus chegarei Que Deus te abençoe